Olá pessoal, bem-vindos ao Flipbooks. Livro físico versus livro digital, a.k.a. e-book. Se o ano passado vocês me fizessem esta pergunta, eu diria... Está tudo maluco? Livro físico, obviamente, is the best. Não quer saber de e-book? Livro físico é tudo. Não há nada com ter o livrinho nas nossas mãos, folhar as páginas, cheirar o livro. So good. Hoje em dia, ainda sou dessa opinião. Não há nada que substitua o livro físico e a experiência de ter e ler numa cópia física. No entanto, ultimamente, as minhas ideias mudaram um bocadinho. E isto é super interessante, porque há um ano atrás, se vocês me dissessem que eu, neste preciso momento, andava a ler livros em e-book, eu dizia que vocês estavam completamente malucos. E-book? Eu? Não! Duh! I don't like it! Eu tinha esta coisa de eu gosto de ler livro físico e e-book não me proporciona nem perdo o mesmo gosto por os livros que eu estou a ler. Nunca digas nunca! A verdade é que nos últimos meses eu tenho andado a ler e-books. E, curiosamente, os e-books que eu ando a ler são de livros que eu tenho nas tantos, o que ainda é mais chocante, digamos assim. Porquê? Perguntei-me vocês. Porquê é que estás a ler os e-books em vez dos livros físicos? O primeiro e-book que eu li foi o e-book de A Courage of Miss and Fury. Eu tenho a cópia física linda, mas não tive coragem de ler no físico, porque eu não queria estragar a lombada. Este livro é gigante e estas edições são terríveis. Abrir este livro significava dar cabo da lombada. Eu não tive coragem, então li o e-book. Portanto, li este livro em e-book não me custou nada, como eu pensei que ia gostar. Foi o mesmo que ler no livro, sinceramente, mas foi melhor por outros aspectos. Depois desta experiência de ler e-book, eu fui ler outros livros, não é? Qual não foi a minha surpresa quando percebi que nem me apetecia um bocadinho ler no livro físico? Porque, primeiro, enquanto que quando estou a ler um livro físico, posso estar agasalhada, mas tenho que mexer para mudar páginas, para ajustar mais a minha posição, porque vocês sabem, ler às vezes pode tornar-se cansativo. Com o livro físico tenho que fazer muito mais ajustes e com o verão que está, todo o movimento é excessivo. Quanto menos me mexer, melhor. E a maravilha do e-book é que eu posso estar completamente debaixo das mantas e ter, eu leio no telemóvel o e-book, e a única coisa que eu tenho que fazer é isto. Passar a página? Passar a página? Oh my god, it's awesome! Essa foi a primeira atração de e-book, sem dúvida. Segundo, os dias são muito curtos. Começa a escurecer logo muito cedo. E para além disso, o meu quarto é muito escuro, já de si. Então, a não ser que eu esteja a ler com uma luz, mesmo aqui por cima do livro, eu tenho que andar constantemente a virar o livro para aqui, virar o livro para ali, para a luz incidir mesmo nas páginas, porque se não for assim com bastante luz, eu estou a esforçar, bué, os olhos e a cabeça e não dá. Mas com o e-book não há problemas desses. Pode estar escuro, pode estar sol, pode ser de noite e já estar tudo apagado e eu estar tipo deitadinha debaixo das mantas e ler um capítulo 2, ali, na escuridão. It's so awesome, I don't need luz. Ah, não tenho que me montar depois para ir apagar a luz. E... Outra coisa que eu também gosto bastante no e-book é o facto de eu poder aumentar o tamanho de letra. Facilita a leitura tanto, mas tanto, mas tanto. Para já não me cansa tanto os olhos e a visão, não sinto que estou tanto a esforçar e depois sinto que leio muito mais rápido porque as páginas ficam com muito menos palavras, então estou sempre ali, roda, roda, passa, passa. It's awesome. O livro que eu estou a ler agora, Hair of Fire, da Sarah J. Maas, também é um livro extremamente difícil de abrir e que eu não quero estragar a lombada porque estas edições são lindas e I don't want to ruin it. Depois tem o pequeno horrível problema da letra ser minúscula e eu não sei o que é que se faça nestas edições. Eu já me arrependi de comprar. As edições britânicas dos livros são bonitas, mas não compensam. No aspecto que eu disse, são livros extremamente difíceis de abrir, não são nada floppy e depois a letra é minúscula e tipo, não, não, não. São vários motivos que me têm motivado a continuar a ler estes livros, esta série em particular, em e-book. Olhando para isto no geral eu só vejo vantagens em estar a ler e-book, principalmente agora no inverno. Também é super bom eu simplesmente sair de casa e não ter a preocupação de levar um livro comigo porque eu sou daquelas pessoas que tenho que levar o livro para todo lado. Então saber que tenho sempre um livro comigo no meu telemóvel é tipo o maior conforto. É vá. É vá. A única coisa que me faz sentir péssima é ter os livros na estante e não estar de facto a lê-los, a usá-los, mas me sinto um pouco culpada. Portanto, para mim, esta decisão de ler em paperback ou ler em e-book é mais mesmo em questões de conforto. E acho que o que ajudou bastante a esta causa foi o facto de ser inverno e de ser tão confortável ler em e-book nestes casos. Provavelmente também se, por todos aqueles motivos que eu já mencionei, se isto fosse mais fácil de abrir e a letra fosse maior, eu talvez estivesse a ler nesta edição física. Talvez se eu tivesse a hardcover, eu estivesse a ler no hardcover. Foram este conjunto de fatores que me fizeram ficar a ler muito em e-book. Hoje era isso que eu tinha aqui e para falar assim com vocês, assim um género de vídeo, de discussão sobre este assunto, não sejam como eu, que há um ano atrás dizia que e-books, não. Eu tinha na cabeça que eu não ia gostar de e-books porque eu gostava tanto dos físicos. Depois eu li em e-book e tudo mudou. Deixem aí nos comentários a vossa opinião sobre este assunto, livro físico, e-book. Espero que a vossa semana esteja a correr muito bem, boas leituras e até ao próximo vídeo. Tchau!